Olá, meus queridos amigos! Hoje estamos fazendo um vídeo bem diferente, porque hoje eu estou sem todos os meus equipamentos para gravar e eu estou me recuperando porque minha pressão está ficando muito alta. Mas eu quero trazer esse vídeo hoje porque nós estamos falando sobre o tempo do dilúvio e linkando ali com o que Jesus falou, como no dia de noite. Bem direta no assunto de hoje. O que aconteceu no tempo do dilúvio? Que Jesus nos manda lembrar quando ele está voltando, quando está no tempo do Jesus voltar e diz, ó, quando eu estiver voltando, linko com o dilúvio. No dilúvio, irmãos, nós temos um divisor de água, porque nós, antes do dilúvio, nós temos um mundo totalmente diferente, uma atmosfera totalmente diferente, um clima totalmente diferente. Quando há o dilúvio, ai um mosquito, quando há o dilúvio, o que aconteceu? A terra mudou completamente. E por que Deus precisava mudar essa terra? Você já parou para pensar por que Deus traz o dilúvio? Deus traz o dilúvio, irmãos, porque sempre a serpente, a antiga serpente, ela quer imitar Deus, só que ela não cria nada. Ela usa o que Deus criou para trazer uma mudança, uma mutação no que Deus criou para que ela seja, então, a criadora, ou seja, para que ela seja o pai de todas as coisas. Então, esse dragão, ele quer ser o pai de todas as coisas, imitando o Senhor Deus. E o que estava acontecendo sobre a terra era um grande hibridismo sobre as raças. Então, Deus, quando olha para a terra e ele vê que a raça humana estava sendo consumida, ele resolve dar um fim, aquela geração comprometida. E com Noé, há o reinício de uma história para nos salvar. Então, o dilúvio é uma salvação que Deus achou para nos resgatar. Então, um divisor, o antes de dilúvio, que tudo ficou para trás. No dilúvio, a serpente traz para o homem um conhecimento através da árvore da vida. E esse conhecimento não era para o homem. O homem não precisava. O homem comia, o homem bebia, o homem não tinha a sua consciência pura. Mas esse conhecimento que foi trago ali pelos anjos caídos, mas o conhecimento que a serpente desperta para que o homem receba através daquela árvore, foi o mal e a decadência da nossa humanidade até hoje. E aquele conhecimento que Deus diz do bem e do mal, ele é utilizado pela serpente, porque através do conhecimento, ela consegue manipular o mundo até hoje. Então, Deus, ele trava esse mundo, ele põe todo esse conhecimento no chão. Então, Deus trava esse mundo, ele pega esse conhecimento e ele põe debaixo das águas do dilúvio. E reinicia com o Noé. Só que Jesus nos dá uma pista. Nos dias de Noé, será como o dia dos fins. Gente, é só você lembrar de Daniel. O que que Daniel falou? Que o conhecimento aumentaria cada vez mais, então viria o fim. Por quê? Porque é necessário o conhecimento. Porque o conhecimento será usado pela serpente, o antigo dragão. E esse conhecimento será usado para destruir toda a humanidade no final dos tempos. Então, como nos dias de Noé? Nos dias de Noé, é só você olhar ali, você vai entender, irmão. Então, nos dias de Noé, Noé começou a observar que o mundo começou a mudar. O mundo de Noé começou a mudar. Começou a haver transformação naquele mundo de Noé. Noé olhava e já via os sinais que Deus estava mostrando para ele. De mudança de um novo mundo. Então, nós, hoje, precisamos analisar as mudanças que estão acontecendo no mundo. Os sinais que aconteceram lá no tempo de Noé estão acontecendo agora. Nós estamos em transição. Realmente mudança para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Enganavam dizer, não, é isso, é aquilo. Mas é os sinais para a volta do Senhor Jesus. E nós vamos pesquisar junto, irmãos. Porque nós não podemos ser pegos de surpresa. Porque o ladrão só pega de surpresa aquele que não espera por ele. Mas nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Hoje eu fiz um videozinho simples aqui. Só para a gente ficar ligado no que está acontecendo. Fica com essa palavra e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.